Salve, salve, rapaziada. Bem-vindo aqui ao canal do Cablan. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, hein? Então, nessa videoaula aqui, eu vou fazer as atividades da 32 até quase a última lá, beleza? Então, não vou seguir a ordem certinha porque já tem vídeo aí nos outros canais. Então, resolvi vir de trás pra frente, beleza? Então, aí, fica com as atividades aí. Mais uma da FUVEST, questão 32 agora, hein? Sabemos que 5 elevado a n é igual a 2? Podemos concluir que log de 100 na base 2 é igual a log de 100 na base 2. Olha aí que interessante, hein? Vamos lá, então. Log de 100 na base 2 é igual a quanto? Podemos simplificar que esse log de 100 aqui, ó, podemos simplificar. Vai ficar como? Log de 100 na base 2 de 10 ao quadrado. Pode ser isso? Pode ser. Ou também nós podemos colocar o quê? 4 vezes 25, né? 4 vezes 25 vai dar uma boa também ali, ó. Vamos ver se assim mesmo. Muito bem, então aqui vai ficar log, a propriedade aqui do tombamento. O expoente do logaritmando passa pra frente do logaritmo. Então, fica 2 log de 10 na base 2. Dá pra fazer mais alguma coisa aqui, ó? 5 mais 5, ou 5, 2 vezes 5. Pode ser 2 vezes 5, né? Então, nós temos o seguinte, ó. 2 vezes o log, né? Na base 2, de 2 vezes 5. Então, log do produto. Log do produto é a soma dos logaritmos. Então, tem a propriedade, ó. Log do produto aqui, ó. É a soma dos logaritmos. Então, vamos lá, aplicando a propriedade, nós temos 2 vezes o log. Já vamos aplicar a propriedade, né? Pera aí. Então, o 2 vai multiplicar a soma, tá? 2 vai multiplicar o log na base 2, de 2, mais o log na base 2, de 5. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Log de 2 na base 2 igual a 1. Então, nós temos 2 vezes 1 mais log de 2 na base 5, certo? Isso aí vai ser igual a 2 vezes 1, que é 2, mais 2 log de 2 na base 5. Ó, fazendo o caminho inverso agora. Esse 2 aqui vai virar expoente. Então, nós temos 2 mais log na base 2, de 5 ao quadrado. Ok? Muito bem, ó. 5 ao quadrado é 25. Nós temos 2 mais log de 2, log de 5, né? 5 ao quadrado na base 2. Deixa eu ver se dá para fazer o esquema aqui, ó. Usando essa definição aqui. Dá para fazer algum esquema aqui, usando a definição, hein? É. Então, vamos ter que trabalhar um pouco aqui, ó. Nessa definição ali, ó. Então, vamos dar uma pausa aqui. Vamos fazer aqui o esquema aqui, ó. 5 é igual a 2, certo? Tirando o logaritmo dos dois lados, em ambos os membros, nós temos 5 elevado a n, que é igual a log de 2, tá? Na base 2. Vamos colocar aqui na base 2, né? Então, aqui o n passa dividindo, né? O n passa multiplicando, na verdade, né? Tombamento, ó. N multiplica log de 5 na base 2 é igual a 1. Portanto, log de 5 na base 2 é igual a 1 sobre n. Agora sim. Agora, com isso daqui, dá para a gente resolver, ó. Então, com essa parte aqui, a gente vai solucionar o mistério. Então, o que eu fiz aqui, meu? Estava chegando um momento aqui que eu precisava saber quanto é o log de 5 na base 2. Eu não tinha essa informação explicitamente, né? Eu tinha essa informação aqui no 5 elevado a n igual a 2. Então, fui lá, busquei a informação e cheguei à conclusão, ó. Que o log de 5 na base 2 é 1 sobre n. Então, substituindo ali agora, lembrando que aqui é 5 ao quadrado, né? Ficou ao quadrado, não pode esquecer do quadrado ali. Então, regra do tombamento. Na verdade, é o seguinte, ó. Depois que a gente calculou isso daqui, ó. Vamos direto lá para cima, que já está no esquema. Então, vamos pegar essa daqui, ó. Tá? Então, devia ter calculado antes para não precisar perder tempo, né? Então, vamos pegar essa daqui que já está no esquema. Então, vamos substituir então. Então, ficou 2 mais 2 vezes log de 5 na base 2. Log de 5 na base 2 é o quê? É isso daqui, ó. 1 sobre n. Então, 2 vezes 1 sobre n. Resolvendo isso daí, ó. Nós temos 2 mais 2 sobre n. Legal, tirando o MMC, nós temos n. Dividido por 1 dá n, vezes 2 dá 2n. Mais n. n por n dá 1, vezes 2 dá 2. Pronto. Nós temos 2n mais 2 sobre n. 2n mais 2 sobre n. Essa é a resposta. 2n mais 2 sobre n é a mesma coisa que 2 mais 2n sobre n. Mesma coisa. Então, está aí a alternativa I. Então, ó. Três questões aí da FUVEST aí. Você vê que o nível é um pouquinho mais elevado, né? Você tem que pensar um pouco mais, mas é de boa. Você aprendeu aí, tem o fundamento, tem a base do logaritmo. Acabou, já era. Pode fazer qualquer, até do ITA você faz. Mais uma da FUVEST. 33, o número x maior que 1, tal que log de 2 na base x é igual a log de x na base 4. É? Então, muito interessante isso aqui. A gente está fazendo o quê? Equação logarítmica, né? Então, ele disse o seguinte, ó. Que o log de 2 na base x é a mesma coisa que log de x na base 4. Então, qual o valor de x? Vamos lá. Mudança de base. Concorda? Aqui tem a base 4. Ali tem a base x. Vamos deixar todos na base 4 para ficar bacana. Então, mudança de base, ó. Log de 2 na nova base, dividido por log de x na nova base. Isso aí vai ser igual a log de x na base 4. Percebeu? Então, isso daqui, ó. Vai passar multiplicando. Então, log de x na base 4 vai passar multiplicando log de x na base 4. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Log de 2 na base 4 é igual a log de x na base 4 vezes log de x na base 4. Isso aqui é a mesma coisa que pegar o log ao quadrado, tá? Então, nós temos aqui log de 2 na base 4 é igual a log de x na base 4. Isso aqui é elevado ao quadrado. Sem novidade? Sem novidade. O que a gente pode fazer aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos substituir esse log ao quadrado aqui por uma... Então, eu vou falar assim, ó. Vamos colocar o u. U ao quadrado, tá? É igual a log de x à quarta. Ou melhor, né? Não precisa colocar o quadrado, não. Pronto. Isso aqui é igual ao log de... O u é igual ao que está aqui dentro do parênteses, tá? Portanto, ó. Escrevendo de novo aqui a equação, nós temos log de 2 na base 4 é igual a u ao quadrado, tá? Se a gente aplicar aqui a definição de logaritmo, será que vai ajudar? Vamos ver. Então, 4... 4 elevado a u ao quadrado é igual a 2. É. Ficou bem mais simples agora, hein? Então, vamos colocar aqui o 4 na base 2. Nós temos o seguinte, ó. 2 ao quadrado, que é o 4, elevado a u ao quadrado. Isso aqui é igual a 2. Mesmo a base, né? Está na mesma base? Conserva a base, multiplica os expoentes. Então, você tem 2 elevado a 2 vezes u ao quadrado. Isso aqui é igual a 2. Olha aí. Acabou o nosso problema. Aqui, quando não tem expoente, vale 1. Então, está na mesma base? É igual? Então, os expoentes têm que ser iguais, né? Os expoentes têm que ser iguais. Então, vamos igualar os expoentes agora. Então, nós temos aqui o seguinte. Então, 2u ao quadrado é igual a 1. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Nós temos que u ao quadrado é igual a 1 sobre 2. Portanto, raiz quadrada dos dois lados, né? Nós vamos obter o seguinte. Que u é igual a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Embaixo fica a raiz de 2. Raiz de 2. Legal. Para tirar a raiz de baixo, a gente racionaliza, né? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Porque não é legal deixar o radical embaixo, tá? E aí, nós obtemos o seguinte, ó. Raiz de 2 sobre 2. Então, u é igual a raiz de 2 sobre 2. É isso aí. Alternativa A. Olha aí, Fulvestão. Não está assustando mais ninguém, hein? Não assusta mais ninguém, hein? Fulvestão aí, ó. Raiz de 2 sobre 2. Muito legal essa questão. Gostei bastante, hein? Fazer mais. Olha aí, questão 34 da Fulvest. Fulvest, hein? A figura a seguir mostra o gráfico da função logaritmo na base B. O valor de B é... Ele quer saber a base. Vamos descobrir aqui qual que é a base desse logaritmo, ó. Ele tem dois pontos aqui que nos interessam, né? Esse ponto aqui que sempre vai ter é igual a função exponencial. Aliás, função logarítmica é a inversa da exponencial, né? Então, vai passar pelo ponto 1, 0, nesse caso, né? Na exponencial, passa pelo ponto 0, 1. Então, ele deu aqui um ponto para a gente, ó. Esse ponto aqui a gente vai usar para descobrir qual a base do logaritmo. Então, nós temos aqui o seguinte. Log de x na base B. Temos que descobrir essa base aí. Então, vamos substituir aqui, ó. Eu sei que quando x for 0,25, o logaritmo vai dar menos 1, tá? Então, substituindo ali, ó. Nós temos que log na base B de 0,25. Isso aí vai dar menos 1, tá? Então, substituir o x pelo valor lá do gráfico e o y é o resultado da conta, tá? O valor aqui do y é o resultado da conta. Então, nada mais fiz aqui de... Usei o ponto aqui 0,25 menos 1 na função. Beleza? De boas, tranquilamente. Lembrando que a função aqui, né? Vou colocar aqui a função para vocês, ó. A função é f de x, né? Ou melhor, y é igual a log de x na base B. Essa é a função. Então, usei isso aqui para chegar nesse resultado aqui. Muito bem. Aplicando aqui, diretamente, aqui a definição de logaritmo. É a base elevada ao expoente, né? O logaritmo é o expoente. Isso aí vai resultar em... No logaritmando aqui, ó. 0,25. Beleza? Sem novidade. Então, aplicando aí a definição, nós temos que o B elevado a menos 1 é igual a 0,25. Também podemos perceber o seguinte, que 0,25 pode ser também escrito como sendo 1 quarto. 0,25 é 1 quarto. Então, podemos escrever assim, ó. 1 quarto. Beleza? E o 4, a gente pode levar ele para cima, né? Inverter essa base aí, colocando o quê? O expoente negativo. Então, é 4 elevado a menos 1. Agora, observa. Se a base aqui é B elevado a menos 1, e aqui é 4 elevado a menos 1, e os resultados são iguais, né? Ou seja, B elevado a menos 1 é igual a 4 elevado a menos 1. Portanto, o que acontece com as bases? As bases só podem ser o quê? A mesma. Portanto, nós temos que o B é igual a 4. B é igual a 4. Alternativa D, ó. Fulvestão aí, sem assustar a gente, né? Então, quando você estuda, não tem Fulvestre que te assuste. O que você sabe fazer? Vamos lá. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui a atividade 35, então, da Unesp, ó. Seja n maior que 0 e n diferente de 1, o número real. Se log de x na base n é igual a 3 vezes o log de x na base 10, para todo o número real x maior que 0 e x diferente de 1, então, aí quer saber o valor de n, tá? E n é a base aqui do logaritmo. Então, aqui nós vamos usar uma propriedade que é o quê? Mudança de base. Vamos mudar a base desse logaritmo, tá? Deixar todos na mesma base, ó. Na base 10. Entendeu o que a gente vai fazer? Mudar a base do logaritmo. De n para 10. E como é que a gente faz isso? Mudança de base. Vamos ver se eu lembro aqui. A propriedade é o seguinte, ó. Você tem lá um log, ok? De, sei lá, de b na base a. Ou de a na base b. Vamos lá. Log de a na base b. E eu quero mudar para uma base c. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o log, ok? Na nova base. Log de a na nova base. E dividir pelo log de b na nova base. É assim que a gente muda de base. Aí. Prontinho. Eu tenho o logaritmo agora na base c. Então, essa é a propriedade. Beleza? Aprendeu aí? Então, eu tenho o log de a na base b. Eu quero mudar para uma base c. Eu faço esse procedimento aqui, ó. Pego o log de a na base nova. E log de b na base nova. Sem novidade. Essa é a propriedade. Então, vamos lá. Vamos aplicar a propriedade aqui nessa equação aí, ó. Então, nós temos o seguinte. Deixa eu copiar de novo a equação. Aqui do lado, ó. Nós temos o log de x na base n, que é igual a 3 vezes o log de x na base 10. Beleza? Fiz nada. Só copiei a equação para ficar maior aqui. Muito bem. Agora, vamos transformar isso aqui, ó. Colocar na base 10. Então, vamos lá. Como é que a gente faz mesmo? Então, log de x na base 10. Dividido por log de n na base 10. Muito fácil, né? Então, log da nova base. Você pega lá o logaritmando na nova base. Tira o log do logaritmando na nova base. E tira o log da base, né? A base antiga vira logaritmando da nova base. Enfim. Você entendeu, né, mano? E aí, do outro lado vai ficar o quê, ó? Do outro lado tem outra propriedade também. A propriedade do tombamento, ó. Tombamento ali, ó. O 3 ali vira expoente do logaritmando, tá? Então, a gente pode escrever assim, ó. Log de x ao cubo na base 10. Prontinho. Tá aí, ó. Muito bom. Muito bom. Agora, é o seguinte. Você percebeu que nós temos ali esse logaritmo? Certo? Na verdade, não foi uma boa ideia, não, viu? Passar o expoente pra lá, não. Porque esse logaritmo aqui, ó. É o mesmo que esse, tá? Então, na verdade, eu vou voltar esse expoente pra frente dele ali, ó. Pra facilitar a nossa vida, ó. Então, aqui tem o 3 aqui multiplicando, tá? Pronto. Agora, você tem 3 log de x na base 10. E aí, o que que eu quero te mostrar é o seguinte, ó. Que esses dois logaritmos aí, ó. São a mesma coisa, tá? Então, pra você entender o que eu vou fazer agora, eu vou substituir esse que eu destaquei em azul aqui por uma letra, tá? Vou chamar aqui, ó, de... Pô, qualquer letra pode ser u. Vou chamar de u, tá? Então, isso aqui vai ser u. Beleza? Então, tem u aqui e tem u aqui. Só pra ficar mais simples pra você entender o que eu vou fazer, ó. Vou substituir agora, tá? Então, no lugar de log de x na base 10, eu vou colocar u. Essa passagem aqui é só pra ficar um pouquinho mais claro, tá bom? Não se preocupe. Bom, então, vai ficar assim, ó. Então, u, certo? No lugar do log de x na base 10. Aqui embaixo tem o log de n na base 10, tá? Do outro lado eu tenho 3u. Entendeu? Ficou mais simples? 3u, certo? E aí, ó, se eu passar esse u pra lá dividindo, aqui vai ficar 1, né? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou fazer agora, já vou fazer o procedimento. Não, vou fazer daqui a pouco, ó. Então, vai ficar 1 em cima, certo? Log de n na base 10 embaixo, beleza? Do outro lado vai ficar o quê? 3u e aquele u que veio de lá, ó, do outro lado dividindo, tá? Por que eu quis fazer isso? Porque agora eu posso o quê? Cancelar esse u aqui, que nada mais é que o log de x na base 10. E vai ficar só 3 ali. Entendeu a jogada? Inteligência, né, mano? Agora sim, ó, vamos voltar para o logaritmo. Então, ficamos com essa equação aqui, ó. 1 dividido por log de n na base 10, que é igual a 3. Está dividindo, passa multiplicando. Nós teremos, então, que 1 é igual a 3 vezes log de n na base 10, tá? Lembrando que base 10 não precisava nem ter colocado esse 10 aí, tá? Quando está escrito só log é que a base é 10, é decimal. Bom, aplicando a definição agora, né, já podemos, deixa eu ver se já podemos. Acho que já podemos aplicar a definição, não podemos não? Deixa eu ver. Ainda não, vou passar esse 3 para cá, tá? O 3 passa dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 1 terço, deixa eu colocar aqui, 1 terço. N é igual a log de n na base 10. Agora sim, vamos aplicar a definição, ó. Definição de logaritmo. Vamos pegar aqui a base elevada ao expoente, né? Logaritmo nada mais é que o expoente. Isso aí vai dar o n. Então, vamos escrever exatamente isso, ó. Então, nós temos que 10 elevado a 1 terço é igual a n. E expoente fracionário o que é? Nada mais é que uma raiz, né? Então, 10 elevado a 1 terço é a mesma coisa que raiz cúbica. Então, nós temos que o n é igual a raiz cúbica de 10. Tá? Propriedade, né? Do expoente racional, que você pode voltar lá nas propriedades das potências, você vai ver essa propriedade aí, beleza? Então, a alternativa correta aqui, ó. O n é igual a raiz cúbica de 3, alternativa d. Muito interessante essa questão aí que abordou a mudança de base do logaritmo. Legal pra caramba, né, mano? Vamos ver se tem mais uma aí. Muito bem, questão 36 aí, ó. Se o log de 3x mais 23, aqui como não tem a base, significa que é o logaritmo na base decimal, tá? Menos log de 2x menos 3 é igual a log de 4. Encontrar x. Então, vamos aplicar a propriedade, né? Que é aquela propriedade da diferença, né? Diferença dos logs. Então, a diferença log de A menos log de B. Isso aqui é a mesma coisa que o log do quociente A por B. Dito isso, vamos lá. Vamos aplicar aqui a definição. Então, nós temos log de 3x mais 23, isso aí dividido por 2x menos 3, que é igual a log de 4. Acabou o nosso problema, podemos cortar o log, certo? Tem log aqui, log lá. Podemos cortar o log e igualar ali os logaritmandos. Então, teremos o seguinte. 3x mais 23 sobre 2x menos 3 é igual a 4. O que está aqui embaixo dividindo, vai passar multiplicando. E aí, nós temos o seguinte. Olha aí. 3x mais 23, que é igual a 4, que multiplica 2x menos 3. Aplicando a distributiva do outro lado, nós temos 3x mais 23 aqui. Do outro lado, 2 vezes 4, 8x. 4 vezes menos 3, menos 12. Número para um lado, letra para o outro. Vamos ficar com o seguinte. O 12 vai passar para cá positivo. Então, nós temos 23 mais 12. 23 mais 12 vai dar 35. 35, que é igual a 8 menos 3. 8 menos 3 dá 5x, tá? Só juntei número com número, letra com letra. O 5 está multiplicando, vai passar dividindo. Portanto, x é igual a 35 dividido por 5, que dá 7. Olha aí. Muito fácil, tranquilo, né? 7. Alternativa C. Olha aí a atividade 37. A representação, está aqui o gráfico, é da função dada por y igual a f de x, que é igual a log de x na base n. O valor de log de n³ mais 8 na base n é... Olha aí, então, temos que descobrir aqui que base que é essa, né? Qual que é a base desse logaritmo aí. Então, analisando o gráfico, nossa, dá para ver aqui que ele passa pelo ponto 4, 2, tá? Então, quando o x for 4, o y vai valer 2. Então, com isso aí dá para a gente saber aí qual que é, né? Os valores ali da base. Então, sabemos o seguinte, ó. Então, vamos substituir aqui, ó. Nós temos que log de n, quando o x for 4, o logaritmo vai ser igual a 2, tá? O valor da função. Então, o que eu fiz aqui? Substituir o que eu conheço, que é o ponto aqui, ó. Quando o x, onde tem x na função, vai entrar o valor que está aqui no gráfico. Certo? 4 para x e o resultado da conta é 2. Então, o resultado dessa conta aqui é 2 quando o x é igual a 4. E aí, aplicando a definição de logaritmo, nós sabemos o quê? Que n elevado à segunda é igual a 4. Portanto, quanto vale o n? Vejamos aqui, ó. Então, n ao quadrado é igual a 4. Beleza? Sabemos que o 4 pode ser também o 2 elevado ao quadrado. Portanto, ó. Se n ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, o n só pode ser o quê? 2, tá? 2 ao quadrado dá 4. Então, descobrimos a base. A base do logaritmo é 2. Bom, depois que a gente descobriu a base, acabou o problema. Só calcular o que ele pede, né? Ele pede para a gente calcular isso daqui, ó. Log de n ao cubo mais 8. Então, vamos calcular o que ele está pedindo. Vou fazer esse cálculo aí, ó. Então, log na base 2, que é o n, de 2, substituindo o n por 2, ó. Elevado ao cubo mais 8, que é igual a... Bom, muito simples aqui, muito simples. Vamos calcular primeiro o parênteses ali? Mas já dá para descobrir, já dá para saber, né? Então, log na base 2 de 2 ao cubo dá 8. 8 mais 8, 16. Isso aqui é igual a quanto? É igual a um valor, né? Que a gente pode chamar aí de... Deixa eu ver aqui. Pode chamar de y, chama de y, tá? Y. Então, 2 elevado a y é igual a 16. Então, aplicando a definição de logaritmo, nós sabemos que o 2 elevado a y é igual a 16. Mas o 16 também é o 2 elevado a 4ª potência. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Portanto, o y só pode ser o quê? 4. Então, tá aí. O valor de log disso aqui é 4. Tranquilo? Muito bem, atividade 38. Unirio. Na solução do sistema a seguir, o valor de x é... Então, aqui a gente vai aplicar as propriedades dos logaritmos, tá? Então, aqui veja, na primeira equação nós temos aqui uma subtração de logaritmos, tá? Subtração de logaritmos. Nessa subtração aí nós podemos escrever da seguinte forma. Existe uma propriedade que log de A mais o log de B é igual ao produto, é o log do produto, tá? Log do produto A, B. Então, o log do produto é a soma dos logs, tudo bem? E a outra, ao contrário disso, é log de A menos o log de B. Como você pode suspeitar, o log da... A diferença de dois logaritmos é igual ao log da divisão, né? O log do quociente desses logaritmos, tá? Aqui, ó. Log de A por B. Na ordem que apareceu, é log de A menos log de B, fica log de A sobre B. E é justamente essa daqui que a gente vai utilizar, essa propriedade aqui que a gente vai utilizar na primeira equação, tá? Então, escrevendo a primeira equação, utilizando aqui a propriedade, nós obtemos o seguinte. O que é log de X mais 1, ok? Dividido por Y. Então, veja que só aplicamos aqui a propriedade, ó. Aqui, então, seria o A, né? Esse X mais 1 aqui seria o A, né? Na substituição ali. E esse Y aqui seria o B. Então, log de A menos log de B é igual ao log de A sobre B. E nesse caso aqui, é X mais 1 e Y, tá? Isso aí é igual a... Aqui temos outra propriedade, ó. 3 log de 2. Nós temos o seguinte, ó. Então, A que multiplica log de B é a mesma coisa que log de B sobre A, tá? Então, é a famosa propriedade do tombamento, né? Então, como o A caiu, caiu pra frente do log, tá? Esse aqui vira expoente do logaritmando. E aí, ficou bacana aqui, ó. Facinho agora, nós temos um log de 2 elevado à terceira potência. Tranquilo. Agora, temos log aqui e log aqui. Podemos igualar os logaritmanos aqui, ó. Tá? Então, se eles são iguais, né? Na mesma base, ó. Log na base 10, log na base 10. Então, o resultado é o mesmo. Consequentemente, a base aqui tem que ser a mesma, né? Então, isso aqui é o resultado da potência, não é isso? Então, podemos igualar, ó. X mais 1 sobre Y vai ser igual a 2 elevado ao cubo, que é 8. 2 elevado ao cubo é 8. Passando Y, multiplicando, nós temos X mais 1, que é igual a 8Y. E aí, passando o 1 para o outro lado, nós temos que o X é igual a 8Y menos 1. Descobrimos o valor do X em função de Y. Vemos, viemos, né? Vamos aqui na segunda equação e substituir o X. Então, nós temos ali X menos 4Y igual a 7. Então, vai ficar assim. Vamos substituir, então. Vamos colocar ali, ó. 8Y menos 1. Isso aqui é o X, tá? Menos 4Y, que é igual a 7. Juntando aqui, ó. Y com Y. 8Y menos 4Y vai ficar 4Y positivo. 7 com 1 que passou para o outro lado, fica positivo. Vai dar 8. E aí, ó. 4 passa dividindo. 8 dividido por 4 vai dar 2. Descobrimos quanto vale o Y. Voltamos aqui e calculamos o X. X é igual a 8 vezes Y, ou seja, 8 vezes 2, menos 1. Portanto, o X é igual a 16 menos 1 dá 15. Tá aí. Portanto, o X vale 15. Alternativa A. Bom, ficamos por aqui. Espero que você tenha entendido, tenha gostado, tenha curtido aí. Deixa seu like, se inscreva, compartilha aí com o pessoal aí da sua classe, da sua escola, no grupo do WhatsApp, com geral aí para a gente crescer cada vez mais. Tamo junto, é nóis. Grande abraço. E aí, ó. E aí, ó.